Oi gente, que bem com vocês? Gente, não deu tempo de eu coisar, gente, aqui é uma camela, aqui tava a luz ali no banheiro, tava assim, acabou a força de ir em casa, mas já sabe, gente, eu tô muito morta de canseira, morta, plena, de canseira, plena, de canseira. Gente, não tem jeito de ficar na cama, não, tá nem, 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 sei não, gente, tá, eu tô aqui acordada já 8 horas da manhã, eu vou um pouquinho mais, porque o Zizinho pode acordar com barulho aqui da casa, então, 8 horas da manhã, gente, a gente tá 8 horas da manhã, Zizinho, a gente tá tudo dormindo, conforme o Zizinho, Ah, que eu ia mostrar, conforme o Zizinho tá dormindo, o Zizinho tá acordando, ele vai fazer barulho, ó, gente, vou mostrar pra vocês, eu vou chover, aqui eu vou chover, aqui, mas... Tô quase, brincando. Ah, então, gente, tá, já deixa por aqui, a gente já deixa por aqui, e vou ensinar o vídeo pra ti, agora eu vou deitar na minha cama, pra descansar, gente, minha cama, minha cama, eu vou descansar, um beijo,